Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje eu vou falar pra vocês a lista de material do quarto e quinto ano O que você vai usar? Porque muitas escolas não estão nem entregando lista por conta de PROCON, né? Porque tem muita coisa que não pode pedir mais na lista, agora é só material individual Então, o que você vai usar, vai utilizar com o seu filho aí na sua casa? Primeiro, quarto e quinto ano já pode usar caderno em espiral, que é o sonho de toda criança Olha aqui, tem cada um mais lindo que o outro O que você tem que observar no caderno? Se a folha, ela é grossa, não compre folha fina Só presta atenção se a folha é grossa, porque a criança escreve e apaga e pode curar a folha e dá muito trabalho Gente, tem cada caderno mais lindo que o outro, ó E o que não falta são opções pra você, tá? Depois, o caderno em espiral, você vai comprar um de 100 folhas Se me engano, é 96 folhas Pra português e matemática, que é onde usa mais E cadernos mais finos, de 48 folhas Pra história de agrafia, não precisa ser grosso, tá bom? Depois, um quadriculado, que é esse daqui O que é um caderno quadriculado? É um que tem esses quadrinhos, pra quê? Pra na aula de matemática, fazer a ponta Fazer a... colocar em cada quadradinho desse a unidade, a dezena, a centena Somar a unidade embaixo, unidade Dezena embaixo, dezena Então, isso aqui é muito importante pra aula de matemática Do quarto e do quinto Depois, um caderno de caligrafia Pra que o caderno de caligrafia? Vou treinar? Não Você vai trabalhar o bingo ortográfico Vai trabalhar as dificuldades ortográficas Vou colocar o link do vídeo aqui Explicando como você faz esse trabalho aí lá na sua sala Não é cópia É bingo ortográfico É trabalhar a dificuldade, uma dificuldade ortográfica por semana com seus alunos, tá bom? Um dicionário pra criança aprender a sequência do alfabeto de A a Z Facilita Posso olhar no celular? Pode, mas aqui ele vai aprender a sequência do alfabeto Pasta de elástico Pra quê? Essa pasta, ela precisa ficar dentro da mochila Porque, às vezes, a professora dá uma atividade pra fazer em casa Dá uma tarefa que é em folha Coloca, dá uma prova pro responsável assinar Então, vai tudo dentro da pasta pra não fazer bico Pra não estragar a folha Pra não ficar, né, desorganizado Então, a pasta dentro da mochila Não pode sair da mochila Uma calculadora A calculadora, depois que a criança faz a conta aqui no caderno quadriculado Ela precisa conferir se ela acertou essa conta ou não Ela confere através da calculadora Então, é uma calculadora pequena Nada, nada demais Olha, obrigada Uma calculadora pequena Onde ela vai fazendo as contas e conferindo se deu certo ou não Tá? Também não pode sair da mochila Ele tem que ficar dentro da mochila o tempo todo Deixa eu ver O estojo Eu sempre recomendo estojo com três divisões Por quê? Numa divisão, vai colocar o lápis Que dessa vez já é lápis normal Lápis mais fino Esse lápis aqui, ele é HD Porque a grafite é mais escura Vende assim, ó, de pacotinho Econômico, muito bom Não recomendo lapiseira Porque uma criança de quarto, quinto ano Ainda não tem a firmeza Pra trabalhar com uma lapiseira Usa caneta azul, vermelho e preta Dessa marca aqui É barata, R$ 1,60 E é ótimo Porque a criança já começa a aprender A usar a caneta Esse apontador aqui Ele é muito bom Caso a criança ainda tenha Usando Ainda tenha lápis do Jumbo Que é aquele mais grosso Aqui ele aponta Olha, ele tem uma abertura Pro Jumbo e pro Fininho E tem um estojinho Pro lixo É da CIS Excelente Essa borracha Muito boa Da Faber Castell Não borra nada Adoro Então numa parte Você vai colocar lápis Caneta Borracha Régua A pequena Só pra passar um traço Não precisa daquela grande Que já dá trabalho Pra colocar dentro da mochila Na divisória do meio Lápis de cor Aí é o que você preferiu Que você gostar E na última divisória É a canetinha Não esquecendo Da cola Que usa muito E da tesoura Que tem que ficar aqui dentro Também Tá Olha, tem vários modelos Desde de três divisores Compra que é muito bom Muito prático Depois Deixa eu ver mais Tesoura Conjunto de canetinha Lápis de cor Fita métrica Importante pra criança Trabalhar a medição Medir a criança Quando você trabalha em matemática Dado É bom ter dado Pra jogar Pra fazer vários jogos Aquele cada criança Que é o seu dado Lenço umedecido Pra limpar Pra higienizar Antes do lanche Fica na mochila Ou no armário Da sala Toalhinha de mão Pra higiene Pra hora do lanche Pasta catálogo Essa pasta aqui Gente, olha Ela é muito boa O que você vai fazer com ela? Ela precisa de quatro plásticos No primeiro plástico Vai colocar A capa Primeiro trimestre Todas as atividades avaliativas Prova, exercício Tudo vai aqui no primeiro plástico Entrega pros pais na reunião Ele olha com calma Assina Devolve pra escola Segundo trimestre Vai lá no segundo plástico Coloca todas as atividades Autoavaliação Tudo que a criança fez na escola Boletim Entrega na reunião de pais Ele olha Compara com o primeiro Segundo trimestre E isso Vai um ano No final do ano Você entrega pros pais Com todas as atividades avaliativas Dos quatro trimestres E dá pra fazer esse paralelo Essa comparação aí de geral Tá bom? Muito bom Isso fica no armário da escola Lá Olha E devolve a professora Fica no armário Final do ano Entrega pro aluno Vou fazer o que mais Folha sulfite Nesta série A gente usa Quatrocentas folhas Então aqui tem um pacote com série O que que faz com tanta folha? Prova, exercício, atividade, dobradura Usa muito Então Quatrocentas folhas é o suficiente Aqui tá oito, oitenta, cem Verifique se um pacote com quinhentas Às vezes compensa mais Você que sabe E geoafras que precisa também Que é pra trabalhar geografia E só isso Quarto, quinto ano Tá bom? Material individual Se pedir vitacrep, TNT, cartolina Não pode Não Isso é material coletivo Fica ligado É isso aí Obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau